E a primeira participação vem da Rádio Capital AM de São Paulo com Cid Barbosa. Bom dia, Cid! Bom dia, Luciano Seixas. Bom dia, Luiz Eduardo Barreto. São Paulo está aí comemorando a confirmação de que será a sede da abertura da Copa do Mundo. Serão cinco partidas aqui na cidade. E normalmente as pessoas imaginam que esse evento só vai propiciar negócios para grandes empresas, construtoras, enfim. Este mapeamento que foi realizado pelo SEBRAE em parceria com a Fundação Getúlio Vargas identifica que tipo de potencial de negócios para os micro e pequenos empresários aqui em São Paulo. Bom dia, Cid Barbosa. Bom dia, ouvintes aí da Rádio Capital. É um prazer estar falando com vocês nesse dia aí, pós a comemoração da confirmação do jogo de abertura em São Paulo, em Itaquera, na zona leste da cidade. Este estudo, Cid, se identifica sim, identifica oportunidades para as micro e pequenas empresas em nove cadeias produtivas. Eu destaco aqui a cadeia produtiva da construção civil, do turismo, de toda a produção associada ao turismo, com a gastronomia, a cultura, a área de tecnologia da informações, o comércio varejista e outras áreas que são fundamentais para o desenvolvimento dos pequenos negócios. Foram identificados mais de 900 oportunidades para as micro e pequenas empresas em setores importantes da nossa economia. E o fundamental, como você disse, é como os pequenos negócios possam ser também fornecedores das grandes empresas. Por exemplo, na área do Itaquerão, aí na zona leste, que tipos de serviços vão ser comprados pela construtora que está fazendo o estádio, por exemplo. Uma série de requisitos vão ser comprados das pequenas empresas. Por exemplo, quem vai fornecer os uniformes para o canteiro de obras, quem vai fornecer a comida, as refeições para o canteiro de obras, como o território em torno do estádio, os corredores que dão acesso à zona leste, vão significar uma série de comércios e serviços que vão crescer a partir deste grande evento que será a Copa. Nós estamos trabalhando em parceria com a Prefeitura, com o SEBRAE de São Paulo, com outras entidades, para que a gente possa pensar, não só do ponto de vista setorial, mas do ponto de vista do território da zona leste, as oportunidades que, com certeza, as micro e pequenas empresas vão ter na área do comércio, de serviços, na venda de bens para as grandes empresas. Portanto, estamos aí na expectativa de que a pequena empresa possa pegar essas oportunidades. Alguma outra pergunta, Cid? Sim. Luiz Eduardo Barreto, como as pessoas interessadas, como os micro e pequenos empresários podem obter ajuda do SEBRAE para fornecer esses serviços que já estão aí na pauta das empresas, do evento? Olha, eu acho que o jeito mais fácil é o 0800-570-0800, repetindo, 0800-570-0800, ligação de graça para o SEBRAE, entre em contato e tem todas as informações. Ou então, via o site nosso, www.sebrae.com.br, que você traz acesso a todo o programa da Copa, todas as capacitações, todos os treinamentos que fazem com que a gente supere aí os requisitos exigidos pelas grandes empresas. E também esse mapeamento no território em relação às 12 cidades, quer dizer, quais são as cadeias produtivas e que oportunidades cada uma oferece. É só entrar no site do SEBRAE, entrar em contato conosco ou ir numa sede própria do SEBRAE, você terá todos os detalhes. É importante que o empresário fique atento a essas imensas oportunidades que vão surgir, não só agora, mas no decorrer do processo de preparação da Copa do Mundo. e principalmente ao nosso empresário da Zona Leste de São Paulo.